Pessoal, estamos aqui no CTG Rodeio da Amizade, no 24º Rodeio Estadual de Paraí. Com o coordenador regional, Renato Gabana, e com o patrão do CTG, seu Idenor Saúl. Nome difícil, mas vou pegar até o final do rodeio, nós vamos estar aqui assim. Seu Idenor, grande festa, inauguração de uma nova estrutura, olhando para aquela câmera aqui assim, vamos contar para o pessoal como é que foi, que ideia é essa de refazer tudo de novo? E dinheiro para tudo isso, patrão? O dinheiro, ainda não consegui. E a ideia é a seguinte, eu fui com a Pataz Campeiro do CTG Rodeio da Amizade, né? E eu saí do CTG, não me afastei do CTG, fiquei um ano, dois anos aliás, no CTG, e depois eu me afastei, por outros motivos, me afastei um pouco. E com o tempo, ficou uns quatro anos fora, eu voltei para o CTG. Me pediram para me voltar para assumir como patrão, uma chapa, fazer uma, lançar uma chapa, né? E aí quando eu assumi como patrão, eu tive um objetivo, que a cancha, nós não tínhamos cancha de laço, já foi, tinha sido desmanchado para fazer uma outra cancha. Nós fazia quatro, faz quatro anos que nós não fazíamos rodeio em Paraí, né? E aí eu assumi um compromisso, comigo mesmo e com o povo de Paraí, com o CTG Rodeio da Amizade, eu assumi um compromisso. Aí nós começamos a construir essa cancha, essa cancha de laço, que, assim, para mim, era um objetivo de fazer um parque de eventos que agradasse o povo de Paraí, o CTG Rodeio da Amizade e o Estado inteiro, que nós podíamos pegar o povo da região, que venha e faça um evento em nível estadual, entendeu? Que tenham um, que sejam bem recebidos aqui. Mas patrão, realmente é uma estrutura... Não tem problema, patrão. Fazem oito meses que eu estou aqui, né? Oito meses que eu estou dentro desse parque, que eu não saio. Eu só saio de casa, saio de casa e eu não consigo dar um giro na cidade que eu não estou aqui, entendeu? É uma coisa que eu posso te falar o que acontece. Patrão, Tia, calma, não te preocupo. Nós estamos na campeira, também sou campeiro, e eu sei que mudar dessa ali daqui, assim, para essa aqui, assim, é uma grande distância. Na primeira pegada, assim, dá um... Estou aprendendo, né, Renato? Estou aprendendo. É, estou aprendendo. Mas quero te dizer, cumprimentar, parabenizar por toda essa estrutura. É um lindo parque, já passamos a olhar artístico, é agora aqui na campeira. O senhor está de parabéns. E o rodeio, segundo números que me apresentaram aqui, assim, mais que duplicou o número de quintetos inscritos, não é mesmo? Não, eu acho que duplicou, não é, Renato? O número de quintetos duplicou, entendeu? Me falaram que eram 20 e poucos no outro rodeio, e esse veio parar em 70 e... 40, mas contando meio por cima. Mas chegou agora, está em 96, acho. 97 quintetos. E, Renato Gabana, vamos dar uma mão para o patrão aqui, assim, me fala, tu, bota aí, assim, o peito para fora, me fala, como é que é coordenar uma região. Cada evento que eu vou, e eu vejo um evento dessa região, da 11ª, é um evento cada vez maior. E tem a mão do coordenador sempre envolvido, está lá, trabalhando. Desculpe eu não ter falado, estou aqui junto com o Renato Gabana, coordenador. Me espelho nele, me espelho nele, no comando, entendeu? Uma pessoa forte, determinada, é a coisa, que é a coisa certa, entendeu? Tem pessoas que acham que não deve ser assim, que o cara, de vez em quando, é meio grosso, né? Mas eu acho que tem que ser assim, senão não funciona, entendeu? E eu me espelho nessa pessoa maravilhosa, que é o Renato Gabana. Defendo ele até debaixo d'água, né, Renato? Entendeu? Vamos parar de rasgar essa seda aí, vamos deixar ele falar. Fala, Gabana. Não precisava falar isso aqui. Na verdade, você falou bem, Zeca. A nossa região é uma região muito potente para fazer as coisas. É uma região também que sabe o que quer. Por isso que os rodeios a cada ano crescem mais. E nós temos o privilégio de termos a única região com rodeios padronizados. Todos os rodeios são iguais. E nós temos rodeios que funcionam sincronizadamente, de uma forma normal, que praticamente não precisa de programação, de folder. Todos praticamente são iguais. Com a mesma programação, só mudando alguma coisa em termos de premiação. É lógico que tem o meu comando, tem a minha liderança. Mas isso quem faz são as entidades. É a capacidade das entidades que produzem esse efeito. É o entrosamento que existe entre os CTGs e o Poder Público. A nossa região é uma região que o Poder Público apoia bastante. É o caso aqui do Paraí. Tudo isso aqui foi possível porque o polaco, melhor dito, que fica mais fácil você chamar ele por polaco. É polaco. Polaco. Que é reconhecido, reconhecido e respeitado por esse nome. É uma pessoa que tem nome, sobrenome e tem um apelido. Então parabéns a ele, que na verdade é um sonho dele, é um sonho do Paraí e pela sua capacidade de exercer, a sua capacidade e a liderança junto do Poder Público, foi possível fazer essa obra. E essa é uma obra que traz esse parque municipal para se estruturar como um dos melhores parques do estado do Rio Grande do Sul. Só um pouquinho, isso é um parque municipal de Rodeio então, com a participação do Poder Público aqui? Totalmente. Bom, participação expressiva do Poder Público. Tudo isso aqui é ingerido com o investimento do Poder Público. O Poder Público do Paraí, do prefeito Jeremias Revisan, que tornou isso realidade. Então realmente a sincronia que existe entre as entidades da 11ª com o Poder Público do seu município é muito forte. E é por isso o grande sucesso dos eventos. Os eventos têm crescido em média 15 a 20% de ano para ano. Cabana, tu sabe que tu me conhece bem, a origem da Campeira. A minha visão passa para os rodeios, que os rodeios devem cada vez mais serem organizados. Foi-se o tempo de chegar, que tu não tem hora para começar, não tem hora para terminar, é mais ou menos, não é? Se tem condições de fazer organizado, se tem pessoas, tem que ser organizado, não é mesmo? Para que tenha horário para começar, vocês tenham uma base, uma ideia de onde vão? E que a estrutura forneça condições de atender as pessoas que aqui vêm. Os nossos rodeios, todos eles começam no mesmo horário e começam no horário. Para ti ter uma ideia, no domingo, os eventos todos começam às 7h da manhã, a Campeira começa a trabalhar às 7h. Não é 6h59 e não é 7h1, é às 7h bate o portão. Nós terminamos todos os rodeios, mesmo grandes, antes da noite. Nós não entramos à noite com a Campeira excessivamente, que na segunda o camarada não tem mais condições físicas de poder trabalhar. Quando chega na noite, ele está na sua residência, preparando para a sua semana. Então o rodeio, ele passa a ser realmente um prazer. É com esse objetivo que a gente trabalha os eventos da 11ª. Para o evento se tornar um prazer para quem participa. E para o público que vem aqui ter respeito, porque ele pode sentar, se organizar para ver a prova que ele quer naquele determinado horário. É uma responsabilidade da entidade, inclusive com o público. Eu acho que a maioria das entidades no Rio Grande não respeita o público. Eu sou narrador, eu conheço. Que a gente programa às vezes uma prova para as 2h, acontece às 4h. A programa geneteada para as 6h, acontece às 8h. E não é assim que funciona. As coisas têm que ter responsabilidade e cumprir os horários. E é por isso que na nossa região a coisa vem crescendo de ano a ano, porque nós estamos trabalhando isso faz tempo. E chegamos num ponto que a coisa anda sincronizadamente de uma forma natural, que todo mundo acha isso excelente. Falando nisso, tem geneteada também, né, padrão? Tem geneteada a partir das 3h30 da tarde. Grande público todos os dias da geneteada. Isso foi um objetivo meu que eu... Não tinha geneteada em Paraí. De vez em quando acontecia. Foi feito uma cancha 2, especialmente para o povo assistir a geneteada, entendeu? Eu queria dar um recado para os patrões. Tem patrão que reclama muito. Ah, porque o município não me ajuda. Ah, porque ninguém faz nada. As entidades não têm. Estão reclamando, né? Tem uma coisa que o patrão tem que fazer. Não que eu seja perfeito, que eu não consiga que seja perfeito. Se tu quer uma coisa, tu tem que ir atrás da coisa. Conseguir, vai e luta pela coisa. Briga pelo que fazer. Os caras me perguntam, como é que tu conseguiu tudo isso? Em menos de um ano. Menos de um ano. Seis meses. Eu disse, eu lutei. Eu me dediquei. Botei o coração na frente da espada para fazer isso aqui. Briguei com todo mundo. Pode ter certeza. Eu briguei com todo mundo para fazer isso. Entendeu? Às vezes eu estava sozinho aqui. Eu e dois carpinteiros. Dois carpinteiros. E um dia eu cheguei para a minha campeira e disse, vocês querem que eu fale que isso fui eu que fiz ou nós fizemos? Entendeu? A mesma coisa aconteceu com a artística. Hoje nós temos, nós temos, nós temos, nós temos começado, peguei a artística com seis pares. Hoje nós estamos com 20 pares de artística. 50 entregantes, adulto e mirim. Nós temos na artística. A dedicação disso, vocês assumem comigo que tudo vai dar certo. Obrigado. Patrão, maravilha. Não há problema nenhum. É um desabafo para o mundo. Para ter tradição para toda a gauchada poder ver ao vivo. Não é só o pessoal de Paraí. Quem estiver ligado, tem um computador e nós anunciamos, está ligado aí assim. Depois vão ver números de acesso. Um evento como esse, nós vamos ter mais de 30 mil pessoas assistindo. Enquanto falar que assim, tem eco. Tenha certeza disso. Mas, vamos parar para deixar o laço correr. E hoje tarde nós conversamos de novo, né? Quando na hora da gineteada. Tem umas artísticas, vocês vão dar uma passada lá também. Está tranquilo. Está aí nós conversamos. A partir das duas horas aí. Mais alguma coisa, Gabriel? Por hora era isso. Acho que está ótimo. Então está. Voltamos com o laço, para a cancha de laço. E tarde nós falamos mais com o coordenador e o patrão do evento. Obrigado.